Música 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 Lezados irmãos, senhoras e senhores Nossa quinta e última parada de intercessão Irmão Bruno da Igreja Adventista Eu saldo as igrejas e os santos de cada congregação com a Pai do Senhor Pai do Senhor que só um Deus Celestial pode dar Oremos, nosso querido Deus e amado Pai, Deus criador de todas as coisas Nós estamos nesse momento reunidos, senhor, como teu povo Intercedendo por esta cidade, meu Deus Seja, senhor, com os poderes legislativos, os poderes judicial Os professores e educadores de nossa cidade Os comerciantes, os trabalhadores rurais E todas as classes trabalhadoras e todo o povo de Uruguretama Que o senhor possa abençoar de uma forma especial Tal qual o senhor, cada um de nós Possamos estar com um propósito no nosso coração De seguirmos essa marcha De andarmos rumo ao senhor e as mansões celestiais Tomem com as mãos, senhor, cada igreja aqui representada pelo teu povo Que eles possam fazer realmente a diferença De uma luz que venha a brilhar em uma escuridão e um mundo em que nós estamos Dois que você nunca viu outro o vazio Dois que você interina só pra me ouvir Deus que nunca viu os problemas possíveis Esse é o Deus que eu amo Deus que nunca me desamparou Deus que nunca caiu os seus alvos Deus que perdoou os meus pecados Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo, esse é o Deus Eu amo, esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo, esse é o Deus Eu amo Amém. Amém.